Gi, quando você erra, acredito que seja dando uma palestra, alguma coisa, é isso mesmo. Vamos lá, de novo. Gi, quando você erra, pede desculpa com facilidade ou faz todo um discurso justificando seu erro? Depende, vida pessoal ou profissional. Por exemplo, profissionalmente, dando uma palestra, igual você falou, eu não vou falar que eu nunca erro, mas é porque palestra não é uma coisa escriptada, igual, sei lá, uma peça de teatro, entendeu? A palestra é muito da conexão que você gera com o público, então, óbvio, uma pessoa, eu, comete um deslize ou outro, mas não é pra pegar o chicote, então, peraí, o que eu vou fazer pra melhorar? Agora, na vida pessoal, quando eu erro, às vezes não é a coisa mais legal do mundo reconhecer, putz, eu fiz merda, eu errei, mas se você não pede perdão, se você não assume o seu erro, como é que você evolui? Às vezes não é fácil, às vezes eu demoro, fico, eu vou ter que ir lá conversar com essa pessoa, mas se eu errei e isso vai me deixar mais leve, mais livre pra eu continuar, eu vou. Inclusive, outro dia até compartilhei com você, vou compartilhar aqui agora online também, eu tava estudando um podcast, treinando o meu inglês, inclusive, eu vi no Tony Robbins, e ele tava dizendo algo relacionado à teoria dos nove segundos, eu, como assim, né? Teoria dos nove segundos, então, não importa o que aconteça na sua vida, vai te deixar puto, vai te deixar magoado, vai te deixar triste, sinta essa emoção por nove segundos, depois disso, vira a página. Como é que você vira a página? Exercitando a gratidão e o amor, que ele diz que, em especial, a gratidão é um sentimento que ele anula qualquer outro sentimento negativo, então, você tá bravo, você tá triste, você tá puto da cara, não importa, a hora que você muda o seu foco e exerce a gratidão, você consegue mudar o estado emocional. E eu tô testando isso, não é fácil, mas é muito melhor viver desse jeito. E aí, eu vou colocar isso dentro do Curso Efeito Alto e da minha melhor versão, com certeza. E aí, eu vou colocar isso dentro do Curso Efeito Alto e 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 do Curso